O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezadíssimo cidadão real, você que nos privilegia com a sua valiosa audiência tem acompanhado as pautas que o programa Cidade Real tem insistentemente dedicado a tratar deste cruel momento, que tem nos submetido a profundas transformações, quer seja na vida pessoal, familiar, profissional e social, onde as mudanças são inevitáveis, até porque estamos diante de um inimigo traiçoeiro e silencioso, que inclusive desafia a própria comunidade médica científica que ainda não conseguiu estabelecer um consenso acerca do tratamento do Covid-19. Não obstante, as indústrias farmacêuticas estão disponibilizando diversas vacinas contra o mesmo vírus. E aí podemos entender essa divergência de entendimento técnico. Por outro lado, também, temos acompanhado inúmeras medidas que nos são impostas para que as nossas rotinas sejam alteradas. Mas terão efeito vantajoso, benéfico, produtivo? Atualmente, estamos diante de um cenário absolutamente diferente, que eu tenho dito com insistência que estamos diante de um novo AC e DC, dois mil e vinte anos após o nascimento de Cristo. Só que, dessa vez, estamos vivenciando o antes Covid-19 e depois Covid-19, que ainda não alcançamos. Uma vez que somente teremos a garantia de que estamos todos imunes quando toda a população do planeta Terra estiver vacinada e, convenhamos, isso demandará tempo, recursos, logística e, sobretudo, administração pública. Nesta edição, teremos a oportunidade imperdível de conversar com um especialista em marketing e publicidade, analisando a movimentação em que, sobretudo, a economia municipal está sendo submetida. De que maneira podemos encontrar alternativas para continuar sobrevivendo economicamente e financeiramente, se é que existe? Talvez esta seja uma das consequências mais graves também desta pandemia. A falência dos órgãos, todos eles, de maneira incompreensível. Precisamos entender quais são as intenções das ditas autoridades quando estabelecem regras que devem ser obedecidas sem uma discussão mais ampla. Simplesmente nos covarmos diante desta dita sabedoria. E aí, evidentemente, existe uma conta que chega, está chegando, está sendo paga com prejuízo, com fechamento de empresas e com demissão de inúmeros funcionários que não têm outra alternativa que possam imediatamente recompor a sua estrutura financeira. Precisaremos entender melhor esta situação. E é o que justamente o programa Cidade Real vai lhe oferecer nesta edição, quando teremos a ocasião de conversar com um notório especialista, professor e publicitário que entende, como poucos, destes meandros. Com a proteção de Deus sempre e contando com o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores e os ecléticos trabalhos de Marconi JR, Johnny Cabral e Rafael Teixeira, sejam todos muitíssimo bem-vindos na edição de número 685 do programa Cidade Real, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 19 de abril de 2021. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real, com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Acesse tvzoom.com.br E fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. TVZoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br A sua notícia na internet. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real, com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Acesse tvzoom.com.br E fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. TVZoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br A sua notícia na internet. Yes, o seu Yaris está aqui. Venha para a Toyo Serra e garanta o carro que é perfeito para o melhor momento da sua vida. Confira. Yaris Hatch com parcelas de 599. Yaris Sedan com parcelas de 649. Ofertas arrasadoras. E a sua chance de ter um Toyota a zero quilômetro agora mesmo. Fale conosco. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Programa Cidade Real. Credibilidade, imparcialidade, informalidade, neutralidade. Um toque de bom humor nas noites de segunda-feira. Tratando deste momento ainda interminável. Em que a pandemia provocada pelo Covid-19 tem nos proporcionado momentos nunca antes imaginados. E desta forma, a direção da TVZoom e a produção do programa Cidade Real tem a honra, a satisfação e o privilégio de receber em nosso estúdio, evidentemente, abrir um tapete vermelho para o mestre e professor Roberto Lúcio. Eu mereço. Seja muito bem-vindo, cara. Estava com saudade. Uma grande satisfação tê-lo aqui conosco novamente. Estava com saudade desse Roberto Lúcio. Só você vai me chamar de Roberto Lúcio. Você e minha mãe na hora de dar bronca, né? Exatamente. O nome compor só serve para você saber que você está encrencado. Exatamente. Você está na dívida. Exatamente. Legal tê-lo aqui conosco, cara. Muito obrigado pelo convite, senhorio. Amigo, você tem se manifestado de maneira muito incisiva, muito crítica. Especialmente também no quadro que grava e apresenta todas as segundas-feiras pelo Jornal da TV Zoom, onde você trata de questões relacionadas às relações comerciais de marketing, de publicidade. Ou seja, temos uma pauta bastante, eu diria, multidisciplinar. Mas, de imediato, quero lhe indagar sobre os principais impactos da pandemia na economia. O que está acontecendo, amigo? Além do que nós observamos e constatamos, com fechamento de empresas, com demissão de inúmeros funcionários, com queda drástica da movimentação de riqueza no município, no estado, no país, no mundo. O que realmente a pandemia, vamos dizer assim, de certa maneira, causou de extremamente grave nas relações econômicas? Bom, obrigado pelo convite. Adoraria estar aqui em outra vibe, né? Sim. Mas, Covid é o que temos para hoje, né? Infelizmente, ainda é um tema recorrente, ainda vai demorar um bom tempo para que a gente consiga esgotar e achar todas as saídas para isso, né? Primeira coisa que é importante falar é que o Covid foi um grande acelerador de comportamentos, né? Então, assim, no primeiro momento, aquela histeria do lockdown, o negócio .com, né? Ou seja, as compras via internet dispararam, né? Então, todo varejo que vende um produto imitável, substituível pelos negócios digitais, esse está sofrendo absurdamente mais, né? Por quê? Porque eu posso ir para um site que eu confie, que eu conheça e comprar esse produto pela internet sem precisar sair de casa. Então, foram 31 milhões de novos, únicos acessos no ano passado. Ou seja, 31 milhões de novos consumidores no mercado digital, né? Considerando, por exemplo, que eu arriscaria dizer que uma boa parte disso, efetivamente, foi a primeira compra dentro daquela família. Porque, do contrário, o cara acaba utilizando o filho que já comprava, o marido que já comprava, o neto que já comprava, enfim, por aí vai, né? Então, esses 31 milhões de novos acessos já mostram como esse troço acelerou, né? Então, isso trouxe uma mudança drástica, que, na minha opinião, ainda tem desdobramentos aí no mercado de trabalho e numa série de outras coisas, né? O fato é que o mundo se digitalizou de forma muito abrupta no ano passado, né? Então, as empresas começaram a fazer homework de uma maneira forçosa, né? Inclusive, trabalhava isso na minha dissertação de mestrado. Um dos impactos era como é que era o homework. Nem se pensava em Covid quando eu escrevia a minha dissertação. E o índice era muito baixo de empresas que tinham algum tipo de homework. E hoje isso é padrão, né? Praticamente todo mundo aprendeu a trabalhar de casa, né? Então, reunião com voz de criança, reunião com o cachorro latindo. E isso virou uma coisa mais comum do mundo, né? Exatamente, exatamente. Sem falar do cara que esquece que está de cueca, levanta no meio da reunião. Absurdos desse tipo, né? É verdade. Enfim, então, o mundo se digitalizou de uma maneira muito forte. E o varejo sofreu muito com tudo aquilo que é possível de ser comprado pela internet, de maneira simples, né? Uma compra que não tem um grau de complexidade grande. A outra coisa importante de falar é que com essa mudança do escopo de vida, alguns segmentos estão prosperando maravilhosamente bem. Mercado de sex shop, mercado de bebida, mercado de delivery, de alimentação, evidentemente. Outros mercados, mercado de esporte ao ar livre, foram mercados que tiveram um crescimento. Eu adoro andar por essas trilhas que o nosso município tem maravilhosas, né? Para tudo quanto é lado. O que você encontra hoje de ciclista é uma quantidade absurda. Coisa que há dois anos atrás você não tinha esse movimento. Então, as lojas de bike, sejam elas locais ou de fora, imagina, estão ganhando muito dinheiro. Entendeu? Vendendo bicicleta, roupas, acessórios, enfim. O mercado de motocicleta está aquecido, bastante aquecido, porque muita gente para fugir do ônibus foi para a motocicleta pequena e quem tinha grande foi para a motocicleta grande como uma maneira de dar um passeado ao ar livre. Entende? Então, o que a gente precisa entender é que o mercado, qualquer impacto desse gera uma mudança de comportamento no mercado. Uma mudança significativa. Então, tem segmentos que estão prosperando, de bebidas alcoólicas, por exemplo, o consumo aumentou absurdamente. A pandemia está deprimindo as pessoas, desesperadamente deprimindo as pessoas. Então, e essa é uma das razões pelas quais eu tento olhar um problema, a gente como especialista de marketing, a gente é obrigado a olhar sempre um problema de uma maneira mais holística, não de uma maneira pontual. Não existe um problema, existem os problemas causados por algo. Então, você tem um viés aí pessoal, você tem um viés social, você tem um viés mercadológico, você tem um viés de saúde e que, em tese, precisa ser respeitado todos esses impactos que estão se relacionando com esse problema. O nível de suicídio, por exemplo, no Canadá, eu tenho um amigo meu que mora lá, que é advogado de uma instituição que trabalha até com guerras, ele me mandou, aumentou 31% a quantidade, aliás, mim, desculpa, 310% a quantidade de suicídios no Canadá durante a pandemia. Já é um país que, na minha opinião, me deprime um pouco do ponto de vista da neve, né? Nada contra a cultura canadense, pelo amor de Deus, mas um ambiente onde você tem seis meses de neve permanente, permanente, eu fico particularmente deprimido, né? É uma mesma paisagem, sempre sem mudar, enfim. E ainda mais as pessoas ficando obrigadas a ficar em casa, né? E nem todo mundo tem uma estrutura familiar bacana. Sem dúvida. Nem todo mundo tem uma estrutura domiciliar confortável, né? Nem todo mundo gosta disso. Então, assim, o que eu vejo nessa loucura toda da pandemia é que muitos estragos significativos estão sendo feitos na sociedade, né? O mercadológico é a minha área de expertise, mas eu também vejo as pessoas sofrendo, as pessoas deprimindo, as pessoas perdendo a vontade ou a razão de fazer as coisas, né? Amigo, e nesse viés dos impactos, e você muito corajoso, você contundente, você sincero, e aí já estou comprometendo a sua resposta. Vamos lá. Vamos daí. Também a administração pública tem contribuído significativamente para estas consequências, ou seja, pelo que nós observamos... Posso devolver com a outra pergunta? Logicamente... Que administração? Começamos por aí. Mas em tese, as autoridades e os poderes constituídos, e não quero me referir tão somente ao município, mas a todos, em todas as áreas, em todas as instâncias, do poder executivo ao judiciário, passando pelo legislativo, se mostram também insensíveis e incompetentes no trato dessa questão? Eu acho que a primeira coisa importante para dizer é que... Minha avó falava um ditado que eu gosto demais, eu falava muito para os meus alunos, isso é o conceito de mercado, em última instância, o interesse move o mundo, o interesse move o mundo. Tudo que se faz, se faz por interesse. E aí a gente pode discutir a natureza do interesse. Se o interesse é bom, se eu faço por amor, é um interesse. Se eu faço de sacanagem, é um outro interesse. Se eu faço por vingança, se eu faço por dinheiro, se eu faço por fé, enfim. O fato é que nós temos interesses, interesses são motivações. Então o mundo gira em função do interesse. O interesse move o mundo. Aí eu pergunto, quais foram as perdas do poder público até agora com essa pandemia? Eu não vejo nenhum. Eu não vejo nenhuma perda do poder público. Então é óbvio que está doendo muito menos neles do que em nós. Se a gente fala a nível municipal e estadual, a receita dos caras aumentou graças ao repasse do governo federal. Então, olha só, ele está perdendo a arrecadação do meu ISS, que eu estou vendendo menos, estou ganhando menos dinheiro, mas ele está ganhando muito mais dinheiro de outra maneira. Um dinheiro que não veio da própria cidade. Então ele se sente muito menos comprometido a entregar um resultado adequado ao Estado ou à cidade, uma vez que o dinheiro não veio ali, veio de outro lugar, sabe-se lá de onde. Uma fonte etérea que chama-se governo federal. O Funcionalismo não sofreu com perda de salário, com perda de cargo. Algum governo estadual diminuiu a quantidade de funcionários na mesma proporção do nível de desemprego que cresceu no Estado? Não. Deveria ter feito. Para se sentir na própria carne, deveriam ter reduzido os rendimentos dele, do mesmo jeito que a população, de um modo geral, está sentindo uma baita perda de receita. Deveria estar vivendo com os 600 contos também. Tem dinheiro de fundo de campanha, deve estar sobrando dinheiro de fundo de campanha, dá até para fingir que está vivendo com os 600. Então o fato é que o que se percebe é que o poder público continua acima do bem e do mal. Aliás, os poderes públicos, sejam eles quais forem. Eu não soube de nenhum, você citou três, eu não soube de nenhum, tem um tipo de perda de receita. Então é muito mais compreensível que ele esteja muito menos sensível a tudo isso, porque a dor dele é teórica, a dor dele não é prática. Agora, eu já vi um monte de empresários fechando portas nesse período. E eu falava isso com meus alunos anos atrás. Sempre falei isso. Quando uma empresa fecha a porta, não é só um fundo de comércio que acaba. É o sonho de uma vida que foi para o saco. É um planejamento familiar que foi para o saco. É a economia, às vezes, de uma, duas gerações para trás, que estavam guardadas para executar aquilo que foi para o saco. É o futuro dos filhos dessa família que está indo para o saco. Então, quando uma porta se cerra, muitas coisas acabam, entende? Não é, ah, não, depois vai abrir outra. Então, espera aí, vamos falar daqueles sonhos, daquelas famílias, daquelas pessoas? Porque a gente fica pensando que empresário é um ser do mal, de outro planeta, que vem para usurpar do trabalhador. Não, existem os mega power empresários assauros, que mesmo assim, eu não estou dizendo que eles são ruins, está certo? Mas a grande economia do Brasil é feita de pequenos empresários, de negócios familiares, mas assim, de um núcleo de família. E não pense que o cara é rico, não. O cara está ali lutando. Sobrevivendo. Exatamente. O cara tem um monte de boleto para pagar. Essa é a grande realidade dos negócios. Aí você tem um ou outro que tem quatro, cinco lojas. Mas a grande maioria, o cara tem uma loja pequena e ele está ali na batalha para conseguir aferir algum lucro. Porque primeiro vem todas as obrigações. E empresariar no Brasil também não é uma tarefa fácil, não. Estou dizendo que ser trabalhador no Brasil seja a melhor tarefa também. Não estou dizendo isso, por favor. O Brasil não é um país para amadores, seja onde quer que você esteja. Então, quando eu vejo uma empresa quebrar, eu vejo muito mais coisas por trás disso do que apenas um CNPJ que saiu do rodízio. Tem muito mais coisa. Tem muito CPF lá por trás, entendeu? CPF da galera que trabalha lá, CPF da galera que fornece para lá, CPF da galera que sonhou em fazer aquilo funcionar. E qualquer um que já tentou apresentar um trabalho na escola sabe como dar trabalho e fazer alguma coisa acontecer. O que dirá abrir uma empresa? Então, a gente precisa parar com esse troço, sabe? De continuar com essa luta de classe de um não gosta do outro, um conspira contra o outro, um fica feliz quando o outro se dá mal. Porque a gente precisa entender que a briga não é essa, não. A briga, eu entendo, somos todos nós contra quem está tentando acabar com a vida da gente. Entende? Eu sofro muito quando eu vejo o negócio quebrar. Por mais que do ponto de vista de marketing eu perceba as razões, as incoerências, os erros, a falta de investimento que o cara fez uma decisão em outra, entendeu? Mas ainda assim tem sonhos, tem famílias, tem riquezas, tem muita coisa ali indo para o saco. Professor Roberto Luce. É um sacana. Adoro nomes compostos. Isso. Quando você ouve essa pronúncia, você lembra da senhora e sua mãe, né? Positivo. Quando você estava lá... Eu lembro de um enrascado e da minha mãe. Neste viés de medidas adotadas pela administração pública e que, por vezes, não mostram convicção, porque determinam determinadas, para ser redundante, regras e na semana seguinte recuo. Estabelece-se um sistema de métrica da situação por cor de bandeiras, o que ainda não é muito bem entendido pela população. E, recentemente, o nosso município foi surpreendido com um rodízio de CNPJs. De tal forma que se tivesse a pretensão de se evitar aglomerações e se retirar as pessoas das ruas. Mas, entretanto, me parece que o resultado tem sido outro. Isto posto, queremos ouvi-lo com riqueza de detalhes. Como diria, Jack, o estrepador, vamos por partes. Exatamente. Então, vamos lá. Qual é o propósito disso tudo? Você disse. Evitar aglomeração. Então, quando você quer evitar aglomeração, eu não sou um especialista em movimento, não, tá certo? Nem professor de educação física eu sou. Então, assim, eu não consigo te falar como o rei da batatinha frita mais crocante do pacote. Analista de movimentação de massas. Isso, exatamente. Mas vamos pensar aqui, gente, de boa. Vê se é razoável a minha premissa. Se você quer evitar aglomeração, você não pode restringir. Você tem que ampliar. Essa é a primeira coisa que, para mim, é uma obviedade. Se você tem um rodízio do CNPJ, imagina o que acontece. Você tem, por hipótese, metade da população trabalhando naquele dia e outra metade não. Essa população que não está trabalhando tem um potencial de chance de aproveitar hoje que não está trabalhando para ir comprar aquilo que precisa. Então, você tem metade das pessoas indo na outra metade. Então, você está com 100% de todo mundo na rua. Só que vem dessa metade. E, em todo mundo, ela só vai na metade, porque a outra metade está fechada. Então, você aumenta a aglomeração. Eu estou praticando corrida, considerando que eu estou tentando evitar aglomeração. Então, eu não tenho ido para a academia. e passo ali por cima, como quem vai para a Fazenda Bela Vista, e ali tem três, quatro mercadinhos que atendem o bairro. Qual é a melhor solução? Deixa todo mundo aberto, gente, que o cara não sai de lá e não vai para o centro. Mas não, vai para os rodízios. O que acontece lá? Dos quatro mercadinhos, três fecham num dia, o outro fica aberto. Esse outro é uma portinha. Vai o bairro inteiro para dentro daquela portinha. Como é que isso evita aglomeração? Eu não consigo entender. Espera aí, queremos evitar aglomeração. O que foi feito nos últimos 400 dias sobre fluxo do ônibus? Porque o maior problema desse, na minha opinião, óbvia, é ir e vir. E aí, mudou-se o horário? Por que o comércio não começa num horário, a indústria em outro horário? Exato. Outro tipo de segmento em outro horário? O escritório em outro horário? A administração pública. Aí você vai esparçando. Por que você não aumenta o horário do atendimento de sete da manhã às nove da noite? Aí você vai evitar aglomeração, você vai dispor as pessoas ao longo do dia. Mas não, aí você pega na praça, que tem três supermercados, só um abre no domingo. O que acontece? Todo mundo se enfia dentro daquele mercado? É uma contradição sem tamanho. A outra, não, então vamos separar pelo que é essencial. Qualquer emprego é essencial. Sem dúvida. Todo mundo tem que pagar a conta no fim do mês. Essa definição de essencial é muito subjetiva. Me arruma, me arruma um boleto não essencial que eu não vou pagar. Agora, os meus boletos são todos essenciais, que sejam pagos, senão eu vou ficar sem. Muito bom. E se o poder público julga que tal trabalho é menos importante, essa é uma opinião dele. Para quem trabalha naquele negócio, ou para quem consome naquele negócio, é fundamental. Agora, o poder público não consegue resolver o que é ilegal. Não consegue resolver o que está errado. Não consegue resolver o que está certo. Isso, para mim, é muito contraditório. Quer dizer que a gente está usando a polícia, a guarda municipal, ao invés de estar enfrentando o tráfico de drogas, está enfrentando o empresário, o trabalhador. A gente constitui um poder para atacar a gente, em vez de ter um poder que defenda a gente. O rodil do CNPJ é a coisa mais absurda que eu já vi. Num país onde você tem uma parapopulação que nem certidão de nascimento tem, o cara não tem a menor ideia do que seja um CNPJ. E aí, como é que eu saio? Eu saio de casa, vou lá e digo, está fechado. Eu volto e vou no dia seguinte de novo. Como é que isso evita aglomeração? Se eu saí de casa duas vezes para ir onde eu precisava ir? Isso é um contração. Eu me sinto um rato de laboratório. Sabe aqueles branquinhos? Que o cara pega pela bunda e levanta assim? Eu me sinto desse jeito. Estão experimentando o que dá certo ou não dá certo. Com a nossa economia, com os nossos negócios, com as nossas famílias, com o nosso futuro. Estão brincando com esse troço todo. Além do que, tem um outro aspecto que você estava me ensinando. Até porque você é professor e mestre, antes de iniciarmos a gravação. Que é o comprometimento das relações entre fornecedores e empresas. Então, a gente quando fala de marketing, a gente fala de duas coisas. A gente fala do business to business, que é relações de negócios para negócios. Então, uma empresa vende para outra empresa. E você tem o business to consumer, que é o B2C. Business to C. Que é B2C. Que é a empresa que vende para o consumidor. Então, se eu for num varejo, numa loja, na Alberto Browning, por hipótese, ali é uma... Todo mundo trabalhando para o consumidor. Agora, eu nos prédios ali em cima, tem um monte de gente que não trabalha para o consumidor, que trabalha para outra empresa. Eu sou um negócio que trabalha para outra empresa. Então, imagina num rodízio CNPJ, que cômico que não seria, eu abro num dia, o meu cliente abre no outro. Então, a gente nunca mais vai conseguir se encontrar. É o Fintiço de Áquila sendo recriado agora, em produção 4D. Que você sente até o cheiro, o cheiro da desgraça. Até isso você consegue sentir. Então, assim, não faz nenhum sentido. Como é que você aplica um rodízio CNPJ quando você... Como é que uma transportadora entrega no dia que a loja está fechada? Você começa a comprometer todo o abastecimento. Toda a cadeia. Toda a cadeia de suprimento, que é extremamente complexa. Até hoje, eu tenho segmentos que eu atendo, que os clientes não conseguiram organizar a cadeia de fornecimento de novo. Estamos falando de março do ano passado. Sem falar nos oportunistas de plantão, que estão aproveitando essa bagunça para subir preço. Para terceirizar a culpa na pandemia e jogar preço lá para cima. E isso vai virar o quê? Vai virar a inflação que vai bater no bolso de todo mundo. E aí, mais uma vez, eu pergunto. Quem paga essa conta? Não, quem paga eu até sei. Sou eu ou você. Agora eu só pergunto. Vou melhorar a pergunta. Com que dinheiro a gente paga essa conta? Amigo, já encerrando esse bloco, alternativamente, Lindago, se, por hipótese, hipótese, o rodízio de CPF seria mais conveniente? Se a gente aplicar isso para o consumidor, eu acho que isso pode ser mais conveniente. Para o consumidor? Isso. Mas não para o trabalhador. Porque senão, imagina, você tem a empresa toda desmontada. Também não funciona. Você acha que o empresário contrata alguém porque ele quer ou porque ele precisa? Então, eu não posso ter a minha empresa abrindo com parte da Força do Trabalho e não com a outra. Porque ela também não vai funcionar. Agora, enquanto consumidor, eu só posso entrar nessa loja se eu estiver no meu dia do CPF. Beleza. Aí eu acho que a gente consegue realmente evitar uma aglomeração. Agora, é importante pensar que a gente tem casos de pessoas que moram sozinhas e não vão ter quem resolva para ela. De pessoas de mais idade que eventualmente precisam que alguém cuide dela e esse alguém pode ser o enfermeiro porque tem um CNPJ. não tem dois enfermeiros. Então, tem que saber lidar com isso. Por isso que eu acho que a melhor solução é ampliar e não restringir. A gente precisa ampliar. A indústria pode continuar no horário dela. Abre o comércio mais cedo e fecha o comércio mais tarde. Então, o industriário e o comerciário já não vão se encontrar no mesmo ônibus. Eu já consegui reduzir essa lotação do ônibus. Entende? Me parece muito mais sensato a ampliação. exato. Mais lógico, amigo. Eu sou uma pessoa lógica. Eu trabalho com lógica. Eu não trabalho com teorias de conspiração. O vírus não olha o horário. Não tem vírus para o ímpar. Enfim. Então, eu acho que não resolve soluções desse tipo. A gente tem que evitar aglomeração? Perfeito. Então, vamos evitar aglomeração como? Evitando que as pessoas se encontrem. Então, amplia. Você dispersa por mais horários. Bota trabalhar sábado e domingo. Retira do empresário essa obrigação de pagar em dobro. Não estamos todos em um momento de contingência fazendo o melhor que a gente pode? Então, vamos lá. Vamos tentar. Vamos tentar de um jeito onde a economia sobreviva. Porque a fome mata. A pobreza mata. A desesperança mata. O desemprego mata. Além do vírus. Exatamente. E nós somos... Vamos combinar. A gente também está num país onde, historicamente, todo mundo sempre passou dificuldade. Agora, a gente parece que é o melhor país do mundo e todo mundo continua passando dificuldade. Então, não estou entendendo. Está funcionando. 400 dias depois, o que mudou? Me diga, de março do ano passado, quando a gente estava em lockdown para agora, o que mudou sob o ponto de vista de política de combate ao vírus? Não, fecha tudo que a gente vai se preparar. Fechamos tudo. Cadê? Preparou? Não, fica em casa essa semana que vai preparar tudo. Ficamos em casa. Preparou? Não, agora rodízio disso. Agora rodízio daquilo. Agora bandeira assim. E cadê o preparo? Cadê a solução? E até quando o trabalhador, o autônomo, o MEI, o micro empresário, o pequeno empresário, o médio empresário, o grande empresário, todo mundo, o próprio estudante. Eu conheço casos de gente que está um ano sem sair de casa. Isso é uma violência, isso é uma violência que está se fazendo com as pessoas. Agora tem um grupo que está vacinado, mas continua a recomendação desse grupo vacinado, tem que usar máscara e evitar aglomeração. Então vacinou para quê? Estou tentando entender nisso também. É, a situação não é simples, é complexa, mas eu concordo plenamente com o relato do brilhante professor que bom senso e vontade de acertar, sabe, Zulio? Lógica. Colaboram extremamente na tomada de decisões. Como também você tem que se decidir e se motivar para promover a solução que é muito complicada no que se refere à reposição dos estoques do Hemocentro Municipal, que passa por um momento crítico. E aí Legenda Adriana Zanotto Eu vou solicitar ao nosso atento operador técnico para reapresentar esta belíssima peça publicitária produzida pela Target Comunicação que tem na sua coordenação, supervisão e direção Roberto Lúcio Mendes também conhecido como entrevistado desta edição. Vamos juntos acompanhar! Legenda Adriana Zanotto Em seguida, apresentamos as seguintes informações extremamente úteis para que você promova o seu gesto de solidariedade. É tempo de solidariedade. O Hemocentro Regional de Novo Friburgo precisa da sua ajuda. Nossos estoques de sangue estão abaixo do número ideal para o atendimento das demandas. As doações são agendadas pelo telefone para evitar aglomerações e a coleta é feita individualmente. Ligue para 25238084 e agende a sua doação. Funcionamos de segunda a sexta-feira no horário de 8 da manhã às 11h30. E ressalto que sangue é um item que não se produz em laboratório e nem se consegue licitar, adquirir. Portanto, somente através da nossa solidariedade conseguiremos reabastecer os estoques de sangue do Hemocentro que estão no nível mínimo. É questão de sobrevivência. Depois dos nossos reclames comerciais, retornaremos com a nossa opinião. Não saia daqui. Afaste-se do seu controle remoto. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. TVZoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br A sua notícia na internet. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e de respeito à sua opinião. Do outro lado da tela tem vida inteligente. Desta forma, queremos oferecer a nossa reflexão com a queridíssima, competente e corajosa doutora Aline Freitas Spinelli, professora de Direito Penal e advogada criminalista. Vamos juntos acompanhar. Quanto custa o seu voto? Qual o valor do seu voto? O seu voto tem valor? Você vota a pedido do pastor? Você vota a pedido do chefe? Você vota a pedido do patrão? A pedido do traficante? A pedido do dono da farmácia? Você vota movido por qual sentimento? Aqui no Brasil nós temos 200 milhões de técnicos em futebol, 200 milhões de gestores políticos, 200 milhões de analistas de gestão pública. Mas nós temos um bom eleitor? Nós temos um cidadão que sabe votar? Ou nós temos aquele eleitor que busca um herói, que busca o discurso de um salvador da pátria, que vota em pessoa ao invés de votar em projeto político? A gente sabe o que é política? A gente sabe o que é democracia? Fato é que desde 2013 o Brasil mergulhou numa polarização extrema, onde surgiu uma direita extremista com o discurso de derrubar tudo e todos a qualquer preço, com o discurso de cidadão do bem, do homem de bem e do homem de família, e trazendo nas mãos uma procuração de Deus, falando em nome de Deus, como se possuísse procuração para tal. Do outro lado, surgiu também uma esquerda pirracenta, que só sabe fazer pirraça, e que com esse discurso de antagonismo e de conflito, é claro que política é conflito, mas essa polarização surgida a partir de 2013, nos revelou uma esfera política perigosa, que não respeita nenhuma regra do jogo, que desfaz de tudo que foi conquistado a duras penas, desde 1988, com a nossa Constituição cidadã, que rasgou a Constituição da República Federativa do Brasil de 88, que rasgou todo o consenso democrático e todo o valor de democracia. A verdade é que nós, aqui no Brasil, não estudamos política, não estudamos o que é o poder legislativo, o poder constituinte, nós não lemos sequer a nossa Constituição da República. Com isso, nós elegemos Flor de Lis, nós elegemos o monstro Jairinho, que é chamado até hoje por Doutor Jairinho, como se ele cuidasse do povo. Doutor Jairinho, ou Jairinho, é presidente da Comissão de Ética da Assembleia, ele é presidente da Comissão de Ética da Câmara dos Vereadores. Esse é o tipo de gente em que votamos e que vai continuar sendo eleita enquanto não mudar a nossa educação, enquanto não mudar uma coisa que leva muito mais tempo e que não é esse discurso, essa briga de direita e esquerda, que não é esse discurso de homem de bem, esse discurso de quem manda sou eu, esse discurso de arma de fogo. A gente precisa estudar e aprender a votar. O que a opinião pública de hoje quer dizer é a nossa crise não é política, a nossa crise não é financeira, nós não temos crise financeira nem econômica, a nossa crise é de valor. O nosso problema está na questão cultural de valor deturpada e deformada do brasileiro. Isso demanda tempo, força e coragem. Essa é a nossa opinião, que é pública. Até semana que vem. Coragem, competência, sabedoria, sensibilidade e beleza feminina. Tudo neste quadro que manifesta a nossa opinião. O contraditório incomoda, mas é saudável e democrático. Você pode concordar ou discordar, convergir ou divergir da opinião que apresentamos aqui semanalmente e que tem a chancela do programa Cidade Real. É preciso termos opinião e torná-la pública, guardando-se evidentemente os limites de respeito individual. Precisamos ter o entendimento que, quando promovemos determinada crítica a determinado cargo ou função pública, estamos nos referindo ao aspecto institucional. E, evidentemente, exclui-se a análise pessoal. E, desta forma, o quadro opinião semanalmente lhe provoca, semanalmente lhe desafia, para que você reflita, analise e tenha a possibilidade de ter o contraditório, que, inclusive, é detestado por algumas autoridades, porque as retira da sua formidável zona de conforto. Professor Roberto Lúcio, já é a terceira vez que eu lhe chamo dessa forma. Vai me irritando, vai. Ainda bem que estamos na reta final. Não vai dar tempo de eu ficar nervoso. Exatamente, amigo. Diante desse cenário todo, que contextualizamos aqui durante o programa, ótimo, porque você pôde nos oferecer leituras muito técnicas dessas situações, temos alternativas, temos expectativas, ou nos resta, tão somente nos escondermos dentro de casa, colocarmos um pano debaixo das portas, fecharmos as janelas para os vírus não entrarem e aguardarmos pacientemente a aplicação da vacina. Bom, particularmente, eu acredito, pelo que eu estou vivendo comercialmente, pela quantidade de empresários que eu converso, e de trabalhadores também, ou de ex-trabalhadores, que nós não temos muito tempo para continuar fazendo experiência. A economia precisa voltar a trabalhar, a gente precisa raciocinar, não é um estalar de dedos. Não, acabou, acabou hoje, por hipótese, não vai mais ter lockdown, tudo volta ao normal. Não, as coisas levam tempo para voltar ao normal. A cadeia de suprimento leva tempo para voltar ao normal. formar, de novo, um colchão financeiro para as empresas e para os trabalhadores leva tempo. Fazer a economia voltar a rodar na velocidade que ela precisa, merece e pode, leva tempo. Tampar os buracos das ruas, das estradas, leva tempo. E quero lembrar que esses buracos são um exemplo de coisas que matam. Eu sou motociclista. O motociclista pega um buraco de mau jeito, ele vai para o chão, não tem saída, está certo? O hospital, sem funcionar direito, toda essa quantidade, não tem mais dengue, acabou a dengue, acabou a chikungunya, acabou o câncer, acabou o assalto, olha só, ninguém mais morre. Doenças cardíacas. Ninguém mais morre nesse país que não seja de Covid. Exatamente. Então, como estão sendo atendidos todas essas outras doenças, todas essas outras mazelas? A ignorância mata. A ignorância mata. O que está sendo feito nas nossas escolas públicas para melhorar o nível delas? Em vez de a gente criar uma bolsa para o cara passar na faculdade, por que a gente não cria uma escola boa para ele se qualificar para ir para a faculdade? A gente está sempre tentando remendar as coisas. Até quando a gente vai continuar remendando as coisas? Remendando o buraco, remendando a escola, remendando tudo? Eu olho para frente e o que eu vejo é tudo isso. Existe essa grandeza de problemas para o resolver e que parece que quando acabar o Covid, acabaram os problemas. Não, não acabaram os problemas. Os problemas estão todos ali e eles estão crescendo. O buraco da rua está crescendo. Porque agora os governos, eu não vou nem dizer de que instância, dizem que não podem fazer nada porque estão ocupados com a Covid. Mas os buracos da rua continuam crescendo, os barrancos continuam caindo. Entende? A pessoa que tem câncer tem tanta pressa ou mais pressa do que o cara que tem o Covid, porque o índice de morte por câncer, para quem tem câncer, é muito maior do que de Covid. Então, eu não consigo entender o nosso país ter essa calma. Nós temos que ter pressa de resolver. Eu diria inércia. Eu diria que tem alguém puxando para trás. Mais do que inércia. Agora, professor. Professor Roberto Lúcio. Aí sim. Roberto Mendes. Roberto Mendes. Quero fazer a minha ressalva. Roberto Mendes. Sensacional. Nesse momento também, nós observamos a proliferação incontida de fake news. E você lida com tecnologia, você é um cara muito atualizado, muito conectado. E a internet, por vezes, me parece terra de ninguém. É, terra de ninguém. Isto posto, queremos ouvi-lo. Como identificar uma fonte confiável? Como desconfiar de determinada notícia que tem por objetivo causar o pânico entre as pessoas? Você pode escrever a notícia. Você escreve a notícia no próprio buscador do seu computador e já existem alguns órgãos que dão se aquilo é fake news ou não. Então, às vezes, eu faço checagem desse jeito. É importante dizer também que algumas são verdades, mas não são desmentidas. Quer dizer, algumas são mentidas, mas não são desmentidas, porque não interessa desmentir. Então, também tem que ter cuidado. A verdade é que, voltando àquela frase do interesse move o mundo, muitos órgãos de imprensa também têm interesses. Sem dúvida. E aí, tem notícia que vale a pena falar, tem notícia que não vale a pena falar, tem notícia que vale a pena desmentir e tem notícia que é melhor não desmentir. Entendeu? Você não dá notícia, mas também não desmente. Então, o fato é que a gente achava, a gente acreditava que a internet ia melhorar os negócios, a gente achava que as redes sociais iam criar uma pluralidade de opiniões, mas, na verdade, o que a gente experimenta, de um modo geral, não é isso. A internet concentrou os negócios para caramba e meia dúzia de players enormes, mundialmente enormes, e a informação está altamente concentrada e altamente confusa, propositadamente confusa, para você continuar precisando usar aqueles mesmos órgãos de imprensa que você usava antes. Então, o que eu tenho feito para mim é tentar ouvir opiniões de, como você falou há pouco, do contraditório. Deixa eu ouvir o cara que pensa assim, deixa eu ouvir o cara que pensa do outro lado. E aí eu vou criando o meu juízo de valor, não tem saída, porque pegar carona na opinião dos outros hoje eu não pego mais. Não pego mais porque, ao longo da história, agora, aos meus 50 anos de idade, eu descobri que eu já fui muito massa de manobra. Então, estou tentando ser menos, tentando ser menos massa de manobra. E uma boa medida, uma boa alternativa é justamente buscar opiniões diferentes sobre o mesmo assunto. Isso, exatamente. O cara que é a favor da cloroquina, o cara que é contra cloroquina, o hospital que usa, o hospital que não usa, o prefeito que fez, o prefeito que não fez. E vamos atrás das informações, vamos chegando às nossas conclusões, enfim. Exatamente. Amigo, estamos na reta final. E para aquele microempresário, empresário de médio porte, grande porte, independente do porte, que esteja no limite do desespero, qual a sua mensagem neste momento extremamente cruel, doloroso e quase interminável? A primeira coisa é ele ter a certeza de que ele não está sozinho. Tem muitos iguais a ele. A segunda coisa é, eu acho que é ir atrás dos órgãos de representação, pedir que essa voz dele se amplifique. Eu acho que a sociedade organizada precisa se posicionar de uma maneira mais clara, de uma maneira mais profissional, até no ponto de vista de obter dados que sustentem a posição deles. Eu, conversando com vários empresários, eu falei, você teve algum caso de Covid dentro da sua empresa? Não. Você teve algum funcionário afastado? Tive. A esposa pegou não sei aonde e contaminou meu funcionário. Ou ele teve suspeita, ficou afastado um dia e depois voltou. Então, assim, o que eu vejo, de um modo geral, é que o dia a dia do trabalho não tem sido ponto de contaminação. Então, a gente precisa recolher esses dados, catalogar esses dados para conseguir comprovar isso. Se o cara pode pegar um ônibus lotado, por que ele não pode tomar um banho de cachoeira? Eu não entendo. Eu acho que o palco bate em Chico, bate em Francisco e tem que sair batendo em todo mundo. Então, se eu posso me expor a determinadas coisas, como é que eu vou pegar um vírus ao ar livre? Se o problema dele é exatamente contaminação por ar, o ambiente fechado é muito mais perigoso, me parece. Sem dúvida. Me convençam, no contrário. Ainda não conseguiram me convençam, me convençam, no contrário. Aí eu vou achar que essa medida é boa. Mas eu acho que o cara de tomar um banho de cachoeira e caminhar na mata faz um bem para o bem-estar físico, psicológico dele. Saúde mental. Que melhore o sistema imunológico dele. Esse cara vai reagir melhor no hospital. Sem dúvida. Agora você está deprimindo, empobrecendo, você está criando uma série de problemas para a população e ainda tem um vírus. Então a gente está lutando contra o vírus e contra uma série de outros aspectos. E parece que as medidas estão sendo olhadas de maneira isolada. Como é que o cara que está com câncer hoje está se sentindo? Ou experimentais, amigo. Ou experimentais. Como é que o cara com outras doenças está se sentindo nesse momento onde ele está sendo completamente negligenciado? Negligenciado. Será que vacinar vai realmente resolver tudo? Porque eu tenho que falar desde o início exatamente isso. Será que a gente vai ter uma solução? Porque vamos fazer o lockdown para resolver. Vamos fazer o lockdown para resolver. Resolveu? É óbvio que não resolveu e não ia resolver. Então eu aceito qualquer tipo de medida que resolva. Agora, medida que piore ou medida que mantenha... Ou medida sem convencimento técnico, experimental... Curiosamente, na campanha política a gente não teve problema com vírus? Sumiu o vírus na campanha política? Houve um acordo entre as partes e ele se recolheu. Professor Roberto Lúcio... Cinco meses, que vocês estão vendo. Também é conhecido como bule. Isso, bule. Por derradeiro, mas não menos importante, nesse momento, como está se desenvolvendo a sua carreira de criativo DJ? Vai bem, continua me divertindo. É verdade, tenho que fazer minha controladora aqui para a gente fazer um show vivo. Boa, boa, boa. Vamos marcar, vamos marcar. Isso, você é eclético, bicho. Eu sou, eu sou. Minha hora de lazer é ficar... Excelente. E também queremos, nessa reta final, no termo do programa, agradecer novamente a atenção, a, eu diria, competência e, sobretudo, solidariedade da Target Comunicação, que produziu aquele belíssimo VT, motivando as pessoas a doar sangue e será sempre apresentado em todas as edições do programa Cidadão. Eu acho legal, as pessoas pensaram, às vezes a gente fica achando que a gente precisa fazer algo fabuloso, né? Exatamente, amigo. Precisa realmente ser um super-herói. Exatamente. Está ao nosso alcance, tem muita coisa que está ao nosso alcance. Exatamente. Medidas simples. Isso. Medidas simples. Como essa, eu costumo dizer muito isso dos meus clientes, falar dos meus alunos, o ótimo é inimigo do bom. Começa pelo bom, depois você vai melhorando. Mas o ótimo quase sempre imobiliza a gente, a gente não consegue fazer nada porque quer fazer o ótimo, ele fica grandioso, complexo, não faz. Então, pequenas ações ajudam muito. Se você não é doador, fala com alguém que tem o perfil para ser. Exatamente. Eu dou sangue desde meus 17, 18 anos de idade e acho que é uma atitude muito boa. De sobrevivência, não tenha dúvida disso. Foi muito bom tê-lo aqui. Prazer. Sempre um prazer. Que já tinha aqui cerca de um ano e meio que não estava conosco. Estava com saudade. A Recíproca é verdadeira, retornará brevemente e aí quem sabe... Espero que em melhores tempos. Exatamente. E aí comemoraremos esses melhores tempos com uma performance... De DJ. Do DJ Roberto Lúcio. É um DJ Kombi, aí eu tenho uma outra história, eu te conto isso num próximo programa. É? É, eu te conto num próximo programa. Sensacional. Muito bem, precisamos encerrar aqui definitivamente os nossos trabalhos. Entendemos mais uma vez que cumprimos com a nossa missão de levar até você informação de utilidade pública, reflexão, análise, contraditório, opinião, para colaborar com com a sua tomada de decisão. Viver é escolher. Mas você precisa ter boas informações, você precisa ter opiniões contraditórias, você precisa ter uma análise mais conjuntural de todo o cenário para aí sim tomar as decisões que sua vida precisa por questão de sobrevivência da população de Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.